Muito obrigado, meu Deus, eu adoro o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu venero o que eu faço, eu estou de pé por tua causa, Senhor Jesus Cristo, mas hoje eu estou no meu limite do pé. A fisioterapeuta esteve lá em casa de uma hora da tarde, sabe? A mesma que mexeu nas minhas costas. Voltamos para te agradecer a honrosa audiência que você nos deu durante toda essa semana, em deixar entrar na sua casa, no seu negócio, aí na sua empresa. Cadê o sorriso mais bonito da TV brasileira? Cadê o sorriso? Olha ela aí, quem começou a campanha, está chegando legal? Eu estou vendo. Está forte aí, olha aí. Está muito forte, estou chocada, você disse que ia fazer e você acabou fazendo, viu? Estou chocada, Siqueira. É sucesso ou não é a campanha? Eu estou até assustada. Está nada, você está acostumada. Eu estou até assustada, meu Deus do céu. É uma vida paralela que você tem ao jornalismo. Olha a situação que você está me colocando, Siqueira. É, é tão tímida ela. Eu sou muito tímida, muito tímida, amor? Fiquem com o sorriso mais bonito da TV brasileira, do jornalismo brasileiro e a mais competente falando com isso. A todos, meu, muito obrigado. Um final de semana iluminado. Que Jesus proteja a sua casa, a sua vida e a sua família. Deus é bom. E o diabo não presta. A... Acabou-se. 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 Obrigado.